Olá, eu sou o Rossini Macedo e você está no volume 7 das 12 melhores poesias de Cordel Engraçadas. É humor em poesia aqui no canal do YouTube Tonho dos Coros. Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que a gente possa mandar muito mais vídeos para você. Então, por gentileza, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e também deixe o seu comentário. Se você está ouvindo na sua mídia de áudio digital favorita, então, por gentileza, se inscreve também no Tonho dos Coros Podcasts para que você receba todo dia da semana um áudio diferente. Olha que coisa legal, né? Então, vamos lá, dá muita risada, vem aí 12, 12 poesias de Cordel Engraçadas para que você se divirta muito com seus amigos e sua família. Vamos dar risada! A pesquisa do restaurante. A pesquisa é importante, faz qualquer negócio crescer, até dentro de restaurante o resultado dela a gente vê. Sabonete era garçom do Mr. Picuí Restaurante. Um dia um cliente muito bom lhe chamou por um instante. Depois de ter observado que todos os serviçais usavam a colher no bolso do lado, perguntou curioso demais. Sabonete, me diga, por favor, por que vocês estão usando essa colher no bolso, senhor? O garçom foi logo falando. Olha aqui, seu doutor, é que o dono do restaurante, uma empresa de pesquisa, contratou. E uma das coisas importantes que o pesquisador descobriu aqui é que cai da mesa muito talher. E pra gente lá dentro não tem que ir, nós já traz do bolso pra repor a colher. O cliente acha interessante, mas observa de supetão que os garçom do restaurante usam saindo da barguilha um cordão. Sem pestanejar, chama de novo o sabonete e começa a perguntar se aquele cordão é enfeite. O sabonete desabafou. Aquela mesma empresa de pesquisa que o meu patrão contratou descobriu que o cordão a gente precisa. Pra o Zé sem osso amarrar e na hora do movimento se der vontade de mijar, pra nós não perder tempo e as mãos não ter que lavar. É só pegar o cordão e o Zé sem osso puxar e fazer xixi sossegadão. O cliente voltou a perguntar, e como vocês conseguem fazer pra dentro o pinto voltar? Sabonete responde com prazer. Os outros eu não sei não. Eu seguro o cordão em pé e faço só uma pressão pra dentro com a colher. Homem com H. Onde tem homem com H, uma lei se estabelece. A mulher diz, sim senhor, porque sabe e a reconhece. Que manda quem tem a força e quem tem juízo, obedece. Lá em casa, pelo menos, a mulher não ignora. A última palavra é minha. Quem achar ruim, vai embora. A mulher diz, cala a boca. E eu respondo, sim senhora. A mulher poderosa. A mulherada, nos dias de hoje, conseguiram se empoderar de todos os direitos que tinham e que antigamente os homens não queriam dar. Mas como eles hoje dão, elas falam. É melhor um homem feio com você pra se casar do que dois bonitões se beijando em todo lugar. Estamos vivendo em uma época que o homem dando sopa de verdade é apenas homem distribuindo comida aos pobres. Pior do que nunca achar um homem certo com qualidade é viver sempre com o homem errado. E é por isso que a mulher tá tendo dificuldade, pois o homem perdeu a masculinidade. Então, já que os homens não são mais iguais, a mulher tem cada vez mais procurado o homem da sua vida, que não é mais o príncipe encantado. O que elas procuram mesmo é um lobo mau, que as ouve melhor e enxerga um coiado e tarado pra devorá-las como elas têm desejado. Correndo atrás do dinheiro Eu, Tonho dos couros que do Nordeste despenquei, na vida só fiz me lascar. Quando no Sul eu cheguei, tentando a vida ganhar, dificuldade enfrentei. Em tudo tive que trabalhar. Foi trabalho eu peguei, empregos tinham pra danar. Em tudo que você pensar trabalhei, só um cabra macho pra aguentar. Dinheiro que é bom, não ganhei. Mas tenho muita história boa pra contar. Empregos que terminam com eiro são os que oferecem primeiro porteiro, padeiro, pedreiro, faxineiro, jardineiro, caseiro, macineiro, carpinteiro, serralheiro, bombeiro, carteiro, mineiro, barbeiro, cabeleireiro, cafeteiro, borracheiro, sapateiro, jornaleiro, verdureiro, confeiteiro, açougueiro, lixeiro, torneiro e intecoveiro. Cavei, limpei, cortei pra ganhar dinheiro. Nessa vida só nunca fui trambiqueiro, mas fui. Relojoeiro, livreiro, tintureiro, chapeleiro, enfermeiro, panfleteiro, pipoqueiro, capoteiro, costureiro, churrasqueiro, cozinheiro, caminhoneiro, gesseiro, tapeceiro, cabeceiro, motoqueiro, pagodeiro, forrozeiro, sanfoneiro, zabumbeiro, triangueiro, muambeiro, sacoleiro e algumas vezes cachaceiro. Corri muito atrás do real, dos dólar e do euro. E a época que eu mais ganhei dinheiro foi quando conheci uns marqueteiro, marinheiro, engenheiro, banqueiro e empreiteiro. Todos meus clientes na minha primeira empresa, um... casa das primas. Briga de casal. Nelson foi com Neuza reclamar. Mulher, eu não estou mais aguentando. Chego em casa, não consigo lhe encontrar. Ou você está assistindo TV, ou está na rua fofocando. Sua comida é horrível, você não sabe cozinhar. Não economiza, só vive com sua mãe no telefone falando. O que sobra pra mim é só as contas pra pagar. Todo mês só de telefone é duzentos reais que tá dando. Neuza, muito sensível, começou logo a chorar. Você está sendo muito injusto de mim reclamando. Realmente eu gosto de andar na rua e de fofocar. Adoro ver TV, não sei cozinhar, não gosto de economizar. Pra minha mãe, vivo telefonando. Mas fora isso, não tenho outro defeito pra você reclamar. Briga no tribunal. Ser um advogado não é fácil, não. Tem que ter muito preparo espiritual pra suportar qualquer pressão na área civil ou criminal. Pra defender ou fazer acusação, pega brigas no tribunal, tendo razão ou não. Ganhar o processo é o que importa no final. Em uma audiência tumultuada, a promotora jogou na cara do advogado um copo de café. E gritando disse, doutor, o senhor me deixa tão irritada que se eu fosse sua mulher, botava veneno no seu café. O advogado, com a cara toda queimada e mantendo a postura fria e de pé, disse, excelência, a senhora é tão desequilibrada que se eu fosse seu marido, fazia questão de beber o tal café. Como perdeu os vícios? Doutor Grimaldo recebeu um paciente que veio um cheque a fazer. O doutor pede uma bateria de exames e o paciente foi o material colher. E quando saiu o resultado, levou pra doutor Grimaldo ver. O doutor pegou os exames e perguntou, você ainda tá fumando? Bastante, doutor. Recomendo adesivos para ir deixando. O senhor bebe? Sim, doutor, mas só de vez em quando. Recomendo que procure o AA pra ir parando. E sexo? Faz muito sexo? Pra caramba, doutor, em todo canto. Recomendo que o senhor se case pra aos poucos ir deixando. Não olhe pra quem não ri. Eu fiz um show de humor pra uma grande distribuidora de produtos para supermercados. E percebi que a gerente era uma sofredora. Não sorria nem pra pagar os pecados. Todos a chamavam de dona auxiliadora. Era uma solteirona que nem tinha namorado. A galera riu muito do show e ela de cara amarrada fiquei amigo de um vendedor que se chamava Pedrada. E ele me confessou que era doido pra com a chefe dar uma namorada. Nisso ela tava jogando golfe e eu mandei ele investir. Ele falou que não jogava. Eu mandei ele insistir. Ele perguntou a ela como era e ela ensinou séria e sem sorrir. dizendo que ele estava um buraco atrás dela. E pra o jogo ele ganhar tinha que acertar a bola em cada buraco até o buraco dela ultrapassar. E disse Você está no buraco 3 e eu no buraco 4. Então está um buraco atrás de mim. Vamos jogar. Agora estou no buraco 8 e você no 7. Continua um buraco atrás de mim. Vamos continuar. Mais na frente. Agora estou no buraco 13 e você no 12. Continua um buraco atrás de mim. Vamos parar. Ele concorda e pergunta Chefe, que produto você vendia pra no cargo de gerente chegar? Ela respondeu Se eu falar você promete não rir? Claro que não. Só quero com você aprender. Eu vendi absorvente antes de ser gerente. Ele começou a rir. Ela não gostou e foi repreender. Não gostei. Você prometeu não rir. Mas como não rir? Eu vendo papel higiênico continuo um buraco atrás de você. Um mendigo e um café. Mané estava num bar com os amigos. Chegou um mendigo todo sujo e foi se meter. Ei moço por favor pague um café pra eu. Café? Isso é um bar. Eu pago é uma cachaça pra você. O mendigo diz. Mas eu não posso aceitar pois há muito tempo parei de beber. Então quer fumar um cigarro? Eu não fumo não senhor. Só queria tomar um café. O senhor pode pagar por favor? Então joga um baralho aqui com a gente ou vai dizer que nunca jogou. O baralho é um vice que eu não tenho. Só quero um café. O senhor pode pagar? Mané Potêncio teve uma ideia e disse. Vou fazer uma coisa pra lhe ajudar. A minha mulher faz um café muito melhor do que o daqui do bar. Então vamos lá em casa e eu vou pedir pra ela preparar. Os dois saíram e andaram dois quarteirões. Aí Mané botou o mendigo sentado no sofá e os mosquitos não perderam o tempo. Na cabeça do mendigo começaram a sobrevoar. Mané chamou sua mulher. Meu amor venha ver quem vem nos visitar. Dona Jovelina quando viu aquele homem sentado no seu sofá disse. Mané quem é esse vagabundo que você trouxe aqui pra minha casa sujar? Mané chama a mulher na cozinha e diz. É só um amigo meu que veio tomar um café aqui. Tá ficando doido? Pra que você trouxe esse mendigo? É pra você nunca mais insistir e ver como é que fica um homem que não bebe não fuma e não joga baralho. Olha a desgraça que fica ali. A máquina de prender ladrão. Um americano que sabia de tudo da arte de inventar inventou uma máquina de última geração que iria o mundo revolucionar. Inventou a máquina de prender ladrão e teria que levá-la pelo mundo para testar. Começou em Nova York onde juntou uma multidão. Ligou a máquina e nela as pessoas começaram a passar. A máquina prendeu 20 ladrões em 10 horas de ação. O inventor levou a máquina para na França testar. Em Paris na Torre Eiffel teve tumulto e confusão. A máquina prendeu 30 ladrões para o povo se acalmar. Em 2 dias virou sensação. Todos os países queriam a máquina lá. O inventor para atender o povo alemão levou para o centro de Berlim para ver no que ia dar. 70 ladrões em 7 dias foram para a prisão pois a máquina não costumava falhar. Aí o americano tomou a grande decisão trazer para o Brasil para comparar. 12 horas de avião para na capital do Brasil chegar no aeroporto de Brasília juntou-se uma multidão a máquina não demorou a descarregar mas em 1 minuto veio a grande decepção roubaram a máquina e até hoje ninguém sabe onde ela está. O presente do estrangeiro um presente é muito bom todos gostam de receber desde flores bombom tudo que é bom dá a dê brinco, colar rádio, som pulseira celular anel DVD de acordo com o seu dinheiro você compra uma lembrança no Brasil ou no estrangeiro o importante é a festança se o presente chegar inteiro se não chegar é uma lambança Jorge foi morar no Canadá e deixou Madalena aqui prometendo que ia voltar para uma promessa cumprir de um dia se casar e a vida juntos poder curtir um dia foi numa liquidação para um presente comprar e mexer com o coração de Madalena para lascar e um par de luvas de mão comprou e mandou embrulhar a vendedora sem prestar muita atenção botou uma calcinha no pacote em vez do par de luvas de mão Jorge escreveu um bilhete e mandou junto com a calcinha quando o correio entregou Madalena abriu e viu a tanguinha e o bilhete e a lê começou querida para mostrar que mesmo distante não te esqueço aonde vou pensei por um instante fiquei em dúvida quanto a cor mesmo não sendo bastante e sabendo que você nunca usou pois eu mesmo nunca visualizei a vendedora da loja experimentou e a ela colocar eu até ajudei na frente os dedos ela empurrou e atrás foi eu quem empurrei ela disse que é para os dedos mexerem mais à vontade aí então eu relaxei pois a mão entrou com mais facilidade eu até experimentei espero que fique satisfeita com a novidade pois é para cobrir aquilo que em breve eu lhe pedirei a matemática é a ciência mais exata das ciências a mais exata sem dúvida é a matemática com ela tudo é explicado mesmo que um pouco complicado para tudo tem uma solução um problema grande ou não a matemática soluciona define resolve e impulsiona a matemática constrói patrimônio explica matrimônio o crescimento da humanidade em ter a homossexualidade para o casamento por exemplo as comparações eu contemplo todos os casamentos são incertos começam com uma soma de afetos independente da idade passa por uma diminuição de liberdade por qualquer que sejam os temas vive multiplicando os problemas e termina juntando o que tem para acabar numa divisão de bens tem gente que não pensa fala que a homossexualidade é uma doença deveria admitir com delicadeza que só a matemática tem a certeza para a homossexualidade tem a explicação que para ser gay com convicção em qualquer lugar do continente tem que saber o que é coeficiente e aí gostou curtiu se divertiu esse foi só o volume 7 das 12 melhores poesias de cordel engraçadas é humor em poesia aqui no nosso canal do youtube tonho dos couros se você ainda não é inscrito no canal por gentileza se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho e também deixe o seu comentário que é muito importante para que a gente possa mandar muito mais vídeos para você toda semana engraçados para que você possa dar muita risada todo dia tem um vídeo diferente aqui no canal do youtube tonho dos couros então se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho se você está ouvindo no aplicativo de áudio favorito no seu aplicativo de áudio favorito também se inscreva no tonho dos couros podcast para que você receba todo dia da semana um áudio diferente para que você dê muita risada com seus amigos e sua família beleza? vamos lá menino semana que vem tem mais 12 melhores poesias de cordão engraçadas e todo dia tem um áudio diferente a cunha menino e aí e aí Obrigado.